Ora boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem vindos ao interior aqui do meu Honda Concerto. É verdade, se tu estás a perguntar, ui, este que é isto, tenho um Honda, é verdade, se não viste o vídeo da apresentação deste carro, vai à descrição, dá lá o link, não vais querer perder, e já, eu tenho um Honda Concerto, comprei um Honda Concerto há muito pouco tempo, um carro que está impecável, no meu ver, do que eu já entendi, do que eu já vi, mas hoje vamos ver mais para o menor. É verdade, este carro está impecável, fez 178 mil km desde novo, só teve um dono desde novo, ou seja, o segundo dono sou eu, mas hoje temos também a presença de uma pessoa muito especial, quem segue o canal desde o início sabe quem é, certamente, o senhor amável. Já não gravo com ele há algum tempo, aliás, nós costumávamos gravar a série dos clássicos juntos, mas como eu também já não tenho gravado muitos clássicos, e ele também tem a vida dele, uma pessoa não tem gravado muitas coisas juntos, mas hoje ele está de volta ao canal, porque temos aqui um Honda, e ele também tem um Honda, o verdadeiro cagalhão com rodas, é verdade, quem é que se lembra desse vídeo, digam-me aí nos comentários, brevemente vídeo novo, quando ele tiver o carro agora, prontinho. Outra vez, mas hoje temos aqui um Honda, e temos as primeiras despesas no Honda, é verdade, e eu vou-vos mostrar quais são as primeiras despesas que eu tenho com este Honda, para pôr o carro impecável também, e ele vai estar cá para falar sobre a sua experiência com o Honda no geral, porque sim, ele é daqueles ondeiros que estás a perceber, tipo, Jesus! Por isso, junta-se o útil ao agradável, estamos aqui na Repropower, vou pôr o carro depois no elevador, para vocês verem também por baixo como é que está o carro, que eu digo, do que já vi, o carro está impecável, e vamos mostrar então o que é que temos aqui, para o Honda, em termos de primeiras despesas, por isso, fiquem por aí, fiquem até ao fim, já agora, se ainda não me seguem no Instagram, Paulo, Honda, JTCR, página no Facebook, PJTCR, PJTCR também na Prozis, data de 10% de desconto, aliás, eu estou todo de Prozis hoje, chapéu, camisola, as calças de fato de treino, as tiras é que não são, mas Prozis, manda-me tiras, que eu também tenho umas tiras altamente, PJTCR, 10%, tenho todo o site da Prozis, tem sempre ofertas no check-out, é verdade, por isso, vamos só esperar com a Mabel cheque, ele deve estar mesmo a chegar, ele já me ligou a dizer que estava a caminho, isto vai ser um vídeo engraçado, fiquem até ao fim, e vamos ver quanto é que isto vai me custar agora, que, fiquem até ao fim. Bem, cá estamos nós então, para continuar este vídeo, e olha quem já chegou! Como é? Como é que é a bandidagem? Apresenta-te aí, porque o pessoal já me foi no canal há algum tempo. A última foi o mínimo, mano. Eu disse que tu és o homem do Caravilhão Corrado. É verdade, é verdade, sou o homem do Caravilhão Corrado, tenho uma ideia. Onde é que está pronto, onde é que está pronto? Vai andar-me. Com os doormão. Com os doormão. Bem, tu és o homem das ondas, tu aliás, foi a primeira pessoa que eu conheci no mundo das ondas, a bem dizer, não é? Por isso só fazia sentido eu convidar-te para fazer este vídeo. Claro. Primeiro, temos aqui a minha primeira despesa com esta onda, o meu onda, olha, eu nem... Despesa, mano? Que despesa isto? Há despesa isto? Não é gasolina. Gasolina e óleo. Óleo, água e gasolina. Já me disseram isto. Já me disseram isto. Já me disseram isto. Já me disseram isto. Já me disseram isto para uma vidra. Já me disseram tipo para a gota, mas também me levaram um vidão de óleo. E é sempre a fundo, vais daqui aonde tu quiseres. É? É filho. Temos de testar isto então. É, sem problema nenhum. Quer que lá vais algar? Digam-me aí desafios, pedem desafios para o pessoal... À vontade, sem medo. Ok. Bem, vamos falar já da primeira despesa então que eu já tenho com este carro, mas fala-me aqui um bocado da tua experiência com os ondas então, porque isto é o meu primeiro onda e eu digo isto tipo porque eu acho que é mesmo esquisito dizer o meu onda, estás sabendo? Exatamente, exato. O meu onda. Mas está na moda, mas está na moda na moda hoje em dia, não é? Há uma primeira vez para tudo, não é? É verdade. Bem, fala aí a tua experiência no mundo dos ondas. Claro, eu falo um bocadinho contra mim, não é porque eu gosto bacana dessas disto. Pois, pois, pois. Mas há-nos gostar de ondas, mano, gosto de carros. Gostas de carros, exatamente. É como eu, gosto de carros. Agora, exatamente. Só que tenho a preferência pela onda. Ah pá, e para mim é aquela coisa que eu sempre disse. Ó pá, digam o que disserem, pá, os gajos levam-me pau todos os dias. É verdade, é verdade. Mas também partem com os outros partem, é igual. Óbvio. Agora, que não digam que é a mesma facilidade da ABC porque não é. Não é. Não é, não é. Há que ser honesto. Só resistentes. Mas agora quero, sabes o que é que eu quero? Vou-te dar o protagonismo de me falares um bocado do meu onda. O que é que tens a dizer sobre isto? Ó necessidade acima de tudo. Ó necessidade acima de tudo. Não é propriamente a carreçaria mais bonita e a mais propriada de ondas. Já disse isso. Já estás. Vale a pena estar aqui com muitas histórias porque acima de tudo existe muito pouco aftermarket para isto. Sim, sim, mas a gente já sabe disso. Agora, estamos a falar de um 16 e 16. Agora, não posso esquecer, é aquela coisinha que está abaixo de cá a pouco que para mim é o melhor série D da Jarda, como o pessoal diz, não é? Apesar que série D são conhecidos por serem bastante robustos. Mas este não tem b-tech? Explica-me isto. Não, é o único série D e é o único motor de 2 camis da Honda sem b-tech. Mas é ficha ou não é? É bom porque, basicamente, tens o binário completo… Dá para pôr um tubo de grandeza, mano? Ah, então não dá, mano! Tu é só meter a carga no touro e bota a lume lá para fora que isto daqui só não cospe as bielas, o resto cospe tudo demais. Olha, fala-me um bocado do carro em geral porque, que dizes, tu ainda não tinhas visto o carro e agora estás a ver a primeira vez o carro e tu já disseste mesmo o que já viste, você está fixe? Sim, opá, falta agora… a única coisa que tenho a apontar é a mesma pintura… Sim, 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 mas não pode ser perfeito, não. O interior não tem nada a apontar para os anos que já tem… Mas é tudo elétrico, até o teto de abril é elétrico. Exatamente. É para depois a pinta destes carros, mano. Esquece, e funciona. 1900 e carcais, já quase tudo elétrico, só não tira cafés e finos. Ai, não tira, ai não. Se te pedires uma coisa que eu nunca abri e vou-te pedir a ti é a mala. Queres que abri a mala? Nunca abri a mala. Mano, comprei um carro sem ver o que está na mala. Ui, esta onde ainda está lá um corpo, vamos abrir a mala. Eu nunca abri a mala deste carro, mano. Ok, não tem nada. Não tem nada. Nota-se, já não é aberta há algum tempo. Nota-se. É a única parte que há a crescer à morte, mano. O resto… O que é que tem por baixo? O que é que tem por baixo? Ora, se estivés aí de baixo, não me deste nada. Cuidado. Afinal, não, mano. Um pedalezinho do bagado. Ora, velho. Olha, tem um saco de leído. Um saco de leído. Já não é ruim. Pode ser que seja pãozinho. Um bocado do pneu. Mano, vamos falar. Então, sou as minhas primeiras despesas, ou a minha primeira despesa neste carro, que é, claro, tu compras um carro, tu não sabes qual foi o histórico, o carro que teve até agora. Ou se sabes, convém sempre confirmar por ti próprio, certo? Sim, claro. E a minha cena foi sempre. Quando compro um carro, é fazer logo uma revisão. Seja o carro ou moto. Seja o carro ou moto. Fiz a mesma coisa. Já que eu não saio no meu primeiro carro e saio-me mal. Exatamente. É, convém. Eu acho que convém sempre. E também não é por, entre aspas, o pouco dinheiro que às vezes gastar uma revisão, que às vezes pode lidar a outras coisas. Não justificamos mesmo que faça ao início para depois... Exatamente. Tem ali uma caixa. Vamos ver o que é que tem ali. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Porque eu já mandei vir tudo para uma revisão completa neste carro. E vou tirar a caixa para fora. E o Sr. Amável vai-me ajudar aqui a mostrar a caixa. E vocês já sabem, muito obrigado a Auto Parts, melhor casa de peças, vocês já sabem. E apoio aqui o canal bastante. E eu mandei vir as coisas todas para a revisão. Amado. No Honda Concerto 16 e 16. Que o Kurtótelo dizia tipo 16 e 16. É fixe, mano. Mas tem aquela sensação de power mesmo. É. Não sei, mano. É o que eu disse. O carro 92 tem 130 cavalos. Tipo, a tecnologia que este carro já tem. Interessante de tudo elétrico. Cuidado. Bloco 1600. Não é o 1800 nem o 2000. É o 1600. Bem, temos aqui. Vou ser insultado, mãe. Japan Parts. Japan Parts. O que é que temos aqui? Temos o filter do ar. Mano, tem tudo aqui. Queres cabra? Ou queres cabra? Não, não. Cabra, cabrito só. Cabrito só. Cabrito. Temos um filtro. Portanto, o que é? É um filtro. É um filtro. É um filtro. É um filtro. Fuel Filter. É um filtro de gasolina. Filtro de óleo, deve ser. Com certeza. Com certeza. O que é muito importante nas ondas? É. Isto aqui é essencial. Onda é vida graças a isto. Estão a perceber? Tem bom óleo. Mas isto não é. Epá, eu sou fá da Motul. Já uso Motul. O problema da Motul que eu vejo e que já pesquisei é que tens de estar mais em cima da manutenção. Sim, sim. Aí está. Depois também, a partir do momento em que também não convenho dizer que nunca me andassem para trocar dólares, não é? Claro, claro. Epá, e basicamente as comecei a usar a Motul que foi basicamente as comecei a usar. Mas falo assim, cada um, cada um tem museu. Depois tenho aqui velas. Fui a ver velas, vê velas. E a velas não be. Buzzing, velas, velas não be. Bem, as velas que é uma das coisas que está a falhar neste carro. Quando ligas o carro, que tu já viste, que está a falhar neste carro. Por isso, quando isto for feito, o carro vai ficar impecável. Agora, quero que tu vejas uma coisa. O carro por baixo. Que eu acho que para ver uma chaparia, para ver uma carroçaria de um carro, eu acho que é muito importante. Sim, o estado em que está. O estado por baixo. Eu acho que tu vais ficar a surpreender. Para os anos que isto tem. De que ano é que eu tenho a andar? 93. Final 93. Ou seja, é quase igual a eu. Final 93. Tenho a minha idade, eu também sou de 93. Até as meninas. É ideal. Quem vai fazer a revisão ao cabo é a Repropower. E se vocês precisarem de alguma coisa de Repropower, é entrar em contato com eles diretamente. Mas é, vamos lá para cima. Eu vou pôr o carro no elevador e o Amabel vai ver pela primeira vez o meu carro por baixo, este Honda por baixo. Eu acho que tu vais ficar surpreendido. Os ondas têm, por norma, tipo, enfrujar, etc. Tem? É, como costumo dizer, o Honda é bom em quase tudo. Agora na chaparia deixa um bocadinho a deixar. Então se calhar este vai-te mesmo surpreender. Sim, claro. Vamos lá. Estou curioso para ver isso, vamos lá. Vamos lá, bora! Já temos aqui o Honda, então. No elevador da Repropower ali, sempre no Represente. Temos aqui o verdadeiro Honda. Estás prontinho. Eu também, vai ser a primeira vez que vocês vão ver o Honda por baixo. Ah é? Vamos ver todos juntos. Vamos lá? Eu vou-te acompanhar e tu vais despreitar então o Honda por baixo. Quantos anos tenho o carro mesmo? 92 o carro. Está muito nice, mano. Olhem só para isto. Estás quase zero. Mano, a cena é que não veias uma pinga, tipo, imaginando estes cantos assim de ferrugem, mano. Estás usando a crítica, o que é que ia? Diz? Tem só uma fogãzinha aqui no Bujón. Sim, mas isto se calhar é alguém que fez a última vez. Andarei a ir ao Bujón. 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 Olha, mas o que tens a dizer do carro em si por baixo? É que, por norma, estas zonas aqui, costumam ganhar muito óleo aqui e esse aqui. Até mesmo as transmissoras, todos direitinho. Está impecável, não está? Ainda está aqui a cor original dos braços e o caralho. Por baixo o carro, como vocês podem ver, está impecável. Tudo original, tudo original. Escapa original. Tem aqui umas raspadelasitas, mas isto, pelo menos... Se é que não tem um podre, não tem nada. Nem ferrugem, quanto mais podre, mano. Tem aqui um bom exemplar ou não? Tens, tens. Aliado aos pouquíssimos quilómetros que tem, o carro está basicamente novo. Claro que para ser perfeito, perfeito num... Uma pinturasita, mas eu acho que tipo, eu não sei o que é que vou fazer neste carro. Se eu ficar com ele, certamente vai ser para guardar e claro, vou investir numa pintura. Se não ficar com ele, eu acho que quem o comprar vai... É uma boa base, não só. Pois já temos um exemplo do jeito. Eu acho que quem o comprar vai ser tipo mesmo para guardar um bom exemplar. Eu acho que isto é um bom exemplar. Eu vou terminar então aqui o vídeo. O carro vai ficar no elevador, pois a Rapa Power vai começar então os trabalhos nele de fazer a revisão completa e tratar de tudo, ver se está tudo bem e depois... Eu quero ver aqui os comentários, eu amável, sabes de quê? De quê? É que se o pessoal quer ver as carros no banco de potência, e quantos cabalos será que vai dar? O que é que dizes? É eu então. É por aí até já estar a comentar, a dizer o que é fazer, para fazer, para fazer, que nós temos que fazer o teste de potência... Não é isso, mas achas que vai dar os 130 de origem? Eu acho que até vai dar mais. É capaz de dar mais qualquer coisa. 133. 135. É? O que é que vocês acham? Digam-lhe aí nos comentários. Digam-lhe aí nos comentários. O que é que vocês acham que este carro, depois de fazer a revisão... Sim, porque eu não quero estar a puxar pelo carro, nem andar no carro sequer, antes de fazer a revisão. Pois vamos então por ali, no banco de potência, quero ver esses comentários ao máximo que potência é que vocês acham que este carro vai fazer. Vou estar aqui, muito obrigado a Autopartes pelas peças, muito obrigado mesmo. Fiquem atentos, link na descrição, façam uma boa encomenda, tirem print, identifica-me no Instagram para eu poder partilhar, bota, já sabem, PJCR na Prozis, 10% desconto também em todo o site da Prozis e 10% no cu do Amável... Ah não, não, isso não... Que conversa é? Já sabem, seguir-me a mim no meu Instagram, paulandasco.jcr, pôr like na minha página no Facebook, PJCR, seguir a Rappaport em todas as redes sociais, seguir o Amável, vai aparecer aqui o Instagram dele, olha o Instagram dele aqui, olha... Aqui, aqui não, não me ponhas na cara. Não? É que é assim, pode ser aqui? Pode ser, pode ser. Seguir, já sabem, ele vai participar em muitos mais vídeos, principalmente quando o E30 estiver pronto. Isso é que vai for, aliás, um clássico... O E30 está à ficha, não está, diz lá. Pessoal, tchauzinho e até ao próximo. Um abraço e cuidem-se, hein? Vídeo. Abraço.